Olá pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a câmera do Moto G com o Android 4.3 é uma câmera de 5 megapixels vou colocar aqui o nosso Android como eu ia dizer, é uma câmera de 5 megapixels na parte traseira e na parte dianteira aqui, na frontal, nós temos 1.3 megapixels se você arrastar da esquerda para a direita ela vai abrir aqui as configurações então nós temos aqui a configuração para luminosidade flash automático, se você tocar aqui ela vai dar automático ou desativado ou ativado eu deixei aqui como flash automático o autofoco, ele mostra aqui um recadinho vamos dar um ok esse aqui é para ele fazer o foco automático então é bom ficar ligado aqui temos também o SLO, que é a slow, que é a câmera lenta ele faz vídeo em câmera lenta, nós vamos demonstrar isso depois também foto panorâmica e se você... para você ver outras configurações você tem que pegar aqui bem no meio de dois botões aqui, e girar aqui a roleta você pode colocar a localização, uma tag de localização de onde você trouxe aquela foto a definição, que você amplia a tela ou não, ela faz a tela menor aqui uma definição menor ou a tela 16.9, que é a tela cheia, ela pega a tela toda e o som que você ativa ou desativa aqui, no caso, para fazer as suas filmagens se você correr o dedo aqui ao contrário, você entra na sua galeria automaticamente já falando da galeria, depois a gente vai tirar fotos e aí eu vou acabar me esquecendo já na galeria você pode, por exemplo, tocar na sua imagem e aqui você pode compartilhar as suas fotos aqui você pode apagar, no caso, deletar a foto aqui você pode também fazer algumas edições na sua foto então aqui tem alguns estilos alguns estilos aí de imagem e alguns estilos aí também de moldura, né é muito parecido aí com o que a gente tem no Instagram são vários também aqui, formatos de moldura, espessura você pode tá vendo tem vários aqui pode escolher a cor da moldura também, ó são várias opções aqui você pode também fazer alguns cortes fazer algum tombo na foto, tá vendo, ó esses efeitos são bem parecidos aí com alguma coisa que a gente encontra lá no Instagram cores também nós podemos aí rabiscar, né, estragar a foto vamos dar aqui um voltar voltar, eu não vou salvar, né vou sair sem salvar então, já comentei aí algumas coisas a respeito de edição aqui nós temos o lixinho, caso eu queira excluir essa foto e aqui ao canto se eu tocar aqui nessa flecha ao canto ela vai cair aí no meu álbum pessoal, né do do Google e eu posso, no caso, se eu quiser apagar mais do que uma foto eu posso eu posso segurar a foto ela vai fazer uma borda eu posso vir tocando em outras fotos aqui, ó selecionei várias e eu posso compartilhar compartilhar as fotos, né como eu também posso jogá-las fora se eu quiser aí excluir áreas de uma vez eu posso usar esse recurso bem vamos então voltando aqui a câmera essa círculo aqui ao meio é o foco automático com o foco automático ligado ela vai ela vai focar muito mais rapidamente a a sua imagem e como vocês podem ver diferencial em relação a outros androids de outros aparelhos que a gente tem por aí é que ele não tem um botão no obturador então qualquer lugar da tela que você tocar ó ela já faz a foto e já manda pra galeria se eu puxar aqui agora na galeria eu já tenho a minha foto aqui agora uma coisa bastante interessante nessa câmera pessoal é que se você se segurar ó você faz uma sequência de fotos, né é semelhante ao que eu mostrei pra vocês no vídeo a respeito do foto sequenciada do Galaxy S4, né que faz 20 fotos aqui eu não consegui ver o limite eu fui tirando aqui até 50 fotos e ela foi normal eu acredito, né que ela vai fotografar assim em série até a memória do telefone não aguentar mais, né até encher a memória do seu telefone esse recurso também funciona se eu quiser por exemplo inverter a câmera aqui pra câmera dianteira, né notem que aqui na luminosidade que eu tô ela tem uma qualidade muito boa e da mesma forma eu toco ela faz a foto se eu segurar ela vai fazer fotos sequenciadas vamos lá olhar a galeria olhem só uma sequência de fotos que eu fiz aqui da câmera frontal ok pessoal vou aqui voltar pra a câmera normal então só pra recapitular se você correr da esquerda pra direita vai abrir as configurações pra rolar entre as outras configurações você clica toque entre os dois botões aqui e e gire você vai ter as outras configurações se você vier com as mãos e puxar da direita para a esquerda você já cai na sua galeria aqui dentro você também pode já fazer as duas edições se preferirem, né editar ou apagar as fotos já pode apagar direto por aqui e na nas próximas nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a opção de filmadora ela tem esse aparelho tem um recurso de filmagem em câmera lenta que é bastante interessante eu gostei bastante de fazer aí um vídeo em câmera lenta e nós vamos também mostrar a exibição da foto panorâmica aqui que é ligando essa essa opção de foto panorâmica na verdade ele não tem assim é uma câmera bastante padrão mas não tem assim muitos recursos pra foto assim como é o do Galaxy S4 mas é uma câmera muito boa é uma qualidade bem legal eu gostei bastante dessa câmera de 5 megapixels ela faz a foto panorâmica vídeo em câmera lenta faz as suas filmagens em vídeo normal tem flash e é isso pessoal acompanha aí os nossos próximos vídeos a respeito do do Moto G que nós vamos também falar sobre a filmadora desse aparelho é isso aí galera até mais tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri